Júlio Cortázar, Pasta 52, Histórias de Cronópios e Famas O Canto dos Cronópios Quando os cronópios cantam suas canções preferidas, ficam de tal maneira entusiasmados que frequentemente se deixam atropelar por caminhões e ciclistas, caem da janela e perdem o que tinham nos bolsos e até a conta dos dias. Quando o cronópio canta, as esperanças e os famas acorrem ao ouvi-lo, embora não compreendam muito seu arrebatamento. Em geral, se mostrem um tanto escandalizados. No meio da roda, o cronópio suspende seus bracinhos como se segurasse o sol, como se o céu fosse uma bandeja e o sol a cabeça do batista. De forma que a canção do cronópio é Salomé nua dançando para os famas e as esperanças que ali estão boquiabertos e perguntando-se se o senhor padre, se as conveniências. Mas como no fundo são bons, os famas são bons e as esperanças bobas. Acabam aplaudindo o cronópio, que se recupera sobressaltado, olha em redor e começa também a aplaudir. Coitadinho! Tchau.